O que é que eu pego agora? Um desenho que eu tenho até hoje lá no quarto da minha mãe? O que é que eu pego? Vamos lá, Jadir. Quer ver se tem don? Tem gente que já nasce com don, mas só que tem gente que treina. É isso aí, com certeza. Tá bom, tá bom. Vamos lá, então. Jadir. Olha o desenho da minha irmã. Ela que pintou. Cadê? Foi ela que desenhou? Foi. Ela também pintou Bob Esponja, só que falta pintar. Bob Esponja. Tem uma pastinha aí, cheia de... Show de bola. Ela também fez a Dory, de Procurando Nemo. Coitada das pessoas que vêm no canal de desenho. Vamos lá, senão não vai dar tempo não, Letícia. Depois você mostra mais. Vamos lá. Ó, a gente vai dar uma obra de arte. Não sei se vocês já foram em alguma exposição ou chegar assim, de frente para uma obra e começar a ter um olhar diferente para ela, analisando, vendo como que ela é construída e tal. A gente vai ter esse olhar aí, como se a gente estivesse numa exposição, a gente vai analisar essa obra. Então, tia, qualquer obra, não. A tia vai mostrar as perguntas. Acabando as perguntas, a tia mostra a obra que vocês vão analisar. Aí a tia colocou aqui o autor, que vai ter na obra o nome, o título também que tem lá. E a data, geralmente, eles não colocam uma data assim, completa. Tipo, 10 do 1, 900, por exemplo. Eles colocam só o ano. Ou um ano e um mês. É, eles vão colocar só o ano. Então, o ano, a tia também vai colocar lá na obra. Aí depois a gente vem e tem as perguntinhas. Então, a primeira pergunta eu falo. Já, Dino, começa não, tá? Eu pensei branco. Um minutinho aqui, gente. Vamos lá. Quais as cores presentes? Então, vocês vão analisar quais são as cores que tem na obra. Vão escrever lá. Quais são as cores quentes? Então, é... É, vermelho, laranja, amarelo. Vermelho, laranja, amarelo. Frias. Azul, roxo, verde, rosa. Azul, roxo, verde. Sim. Como são as linhas? Então, isso aqui são elementos da composição visual. O que a Tia já passou isso para você. Então, a gente viu sobre linhas também. Então, você vai analisar na obra, você vai analisar como que é essa linha presente lá, né? Nesse desenho. Então, por exemplo, Rosa, quais são os tipos de linhas que tem? Linha fina, linha grossa, linha reta, linha curva, linha mista. Então, tem vários tipos. Você vai analisar. A Tia vai ter só um tipo de linha lá na mão? Vai ter mais. Então, você vai colocar que tem mais predomínio na imagem. Certo? Tem que botar só um tipo de linha? Ou... Não, aí você vai colocar, tem mais de um tipo. Você vai colocar uns duas, três tipos de linhas. Na quatro, eu pergunto assim. Observe atentamente o quadro e diga a sua impressão sobre a obra. Você vai analisar a obra, você vai falar para mim, Tia, qualquer obra ali é um quadro, ela vai estar parada. Não nesse sentido. Você vai analisar um desenho. O desenho, ele parece estar parado ou em movimento? Por exemplo, se eu coloco uma imagem de uma pessoa, um retrato de uma pessoa, ela está parada. Agora, se eu coloco uma rua, vários carros passando, sinal, aquele trânsito todinho, você olha, ele parece estar em movimento. Então, você vai analisar a obra, vai falar para Tia, se está parado ou em movimento. E a cinco, eu falo de figura ativa e abstrata. Lembra que a tia falou? Figura ativa é o olho, né? É uma figura. Você consegue identificar o que é. Isso. Isso aí, eu consigo identificar, eu consigo entender. Show de bola. O abstrato, não. O abstrato são vários rabiscos, vários ali, que a gente olha, a gente fica confuso, não há uma compreensão. Certo? Então, a primeira parte do nosso trabalho, qual vai ser agora? Vocês vão pegar o caderno de vocês, vocês vão copiar isso que está nessa folhinha. Tia, você vai esperar a gente? Aqueles que estiverem alertando muito, não vão, não. Mas aqueles que estiverem fazendo, tal... Ô, tia! A tia vai esperar. Oi? Você vai escrever isso em uma folha? Isso. Por quê? Tia, por que isso em uma folha? Porque quando acabar, vocês vão tirar um fotinho e vai enviar para a tia. Tia, é lá pelo Google de aula, pela coordenação? Não. Vocês vão enviar já para o privado, o celular da tia, o zap, que vocês têm lá no grupo. Então, vocês vão copiar essas perguntinhas. Tia, eu posso deixar quantas linhas de uma para a outra? Pode deixar uma ou duas, para não ficar embolado. Nessa primeira aqui, autor, título, data, pode colocar um embaixo do outro. A um, a cinco, vocês deixam duas linhas para não ficar embolado. Vocês vão copiar essas perguntinhas e a tia vai mostrar a obra para vocês, na aula ainda. Então, são dez e dez agora. A tia vai esperar até dez e vinte para vocês copiarem. Dez minutinhos para copiar, para a gente começar a analisar a obra de arte. Ô, tia! Certo? Uma perguntinha. Tipo assim, quando a gente for escrever as negócias, assim, é predomínio das cores quentes. A gente bota só quente ou fria, assim? Ou tem que escrever algo mais elaborado, negociado? Não, não. Precisa não. Aí, fala, ah, tia, eu estou no celular, mas eu quero ir digitando no meu computador, que o meu computador está aberto aqui. Pode também. Tia, eu vou fazer a mão na folha. Pode fazer no computador, pode fazer no computador, tia? Pode. Ah, assim fica totalmente mais fácil. Então, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, Jadir. Vocês têm dez minutinhos para vocês piarem aí, para a tia mostrar a obra para vocês. Tá bom. Aí é só te mandar o arquivo no WhatsApp? Isso aí. Espera aí, tia, deixa eu copiar. Tá, estou esperando. O arquivo no PDF, tia? Não, arquivo normal Word. Pronto. Ah, tá bom. Acabei. Acabei. Já copiou tudo? Aham. Então, vamos esperar os colegas aqui, Letícia, rapidinho. Professora, eu vou sair do celular e vou entrar no computador, tá? É porque está acabando a bateria. Tá. Tem que botar o nome do aluno? Não, quando você for me enviar a mensagem, você coloca o seu nomezinho. Olha, tia, vai ficar tudo torto, porque caderno de desenho não tem linha. Não tem problema, não. Sendo legível, está tranquilo. Não tenho tanta certeza que vai ser legível. Ô, tia. Oi. Eu peguei uma folha menos, uma 4. Beleza. Eu peguei uma folha menos, 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 uma fol Eu copiei rápido, sabe por quê? Por causa que quando eu vi, eu imaginei que você ia mandar a gente escrever. Aí eu copiei antes um pouquinho. Comecei a copiar antes. Quem é a Théo da sala de vocês? Théo? Estava pedindo aqui para o canal. Deve ser a Sofim. Ah, tá. A Sofim é o irmão dela. Entendi. Já adicionei. Ô, tia. Oi. Eu conheço três Théus, tia. É? Sim. Um é da... É, um é da sala até da minha irmã. Aquele é da escola mesmo? Uhum. Quem é a sua irmã? O Eisla. Primeiro ano. Ah, tá. É menorzinho, né? É menor que você. E aí, como é que tá? Estão acabando? Sim. Beleza. E aí, como é que tá? É, o que tá? é que eu ainda tô na quatro. Gente, eu vim tá perando. Eu também tô na quatro. Quem acabou aí, vamos esperar os colegas aí cinco minutinhos, tá? Que aí a tia já mostra a obra pra vocês. A obra é daquele artista que vocês já conhecem, é do Vincent van Gogh. Lembra que a tia passou aquela obra Noite Estrelada? Não, mas não é aquela obra não, é outra. Mas eu sabia que você ia colocar da van Gogh. Eu tinha quase certeza. Ah, é? Aham. A gente aprendeu, tipo, esse ano só sobre o van Gogh, praticamente? Não, eu só dei uma atividade do van Gogh. E nós vimos no filme. É, então, aquela do filme. Não, nós também tivemos que fazer a obra dele também. Então, vocês iam assistir o filme e iam fazer a obra dele. Essa foi a atividade, não foi? Mas eu falo bastante sobre ele esse ano, tia. Sim. A gente aprendeu mais sobre ele do que qualquer outro artista, tenho certeza. Não passa, não, professora. Eu tô quase acabando. É que eu mudei aqui, me enrolei tudo. Olha aqui, tia, o que eu fiz, o que eu desenhei. Pronto, eu acabei, tia. Eu abri aqui, peraí. Cadê, Letícia? Ó. O que é isso, Letícia? Era pra mim ter feito a prainha de Vila Velha, só ficou um pouquinho ruim. Esses negócios aqui e a canoa. Ruim? Você gosta de pintar? Você acha que isso ficou ruim? Pega o meu caderno de desenho pra você ver o que é ruim. Helena também por aí hoje não, né? O que é? Tá, não. Helena. Ela não fica falando de... Ela tá passando mal. Ela tá passando mal. A Helena tá passando mal. Ah, tá. Beleza. E aí, eu posso tirar disso aqui? Pera aí, Tia. Pera. Não, tira não, tira não, tira não, tira não, tira não. Eu tô quase acabando. Adora, você tá muito lenta, hein? Tá falando muito. É a Sofia. Só eu. É porque eu mudei aqui. A Isadora disse também. A Isadora falou também. Eu sei, mas... Eu sei, mas... Só que a tia tá falando só de mim, Rã. Isso é preconceito, tia. Você não quer... Você não quer ser chamada sozinha, né? Tem que colocar a Sofia também no meio, né? Gabriel também falou. Vocês estão esquecendo de mim, gente. Coitada de mim. Acabei de falar. Ó. Um minuto, hein? Último. Só que, acalma aí, poxa. Ó, poxa. Se fosse você... Não quis revelar. Não quis revelar. Eu acho que vocês estão dormindo aí, hein? É porque eu não dei de lugar, eu coloquei o computador, e daí eu parei de copiar. Se eu continuasse com o celular, aí eu ia conseguir acabar rápido, mãe, né? Tira uma fotinha dele, o... Sofia, tira uma foto, aí enquanto tiver vendo a análise na obra lá, você vai acabando. Aí quando vai olhando, fala... Ô, tia, eu tô na 5. Pode passar. Pode, pode agora. Não, calma aí, o Gabriel. O Gabriel tá fazendo. Pode, Gabriel. Viu, tia? Viu? Acabei de ver ainda. Então, vamos lá, então. A tia vai dar um stop aqui, e a tia vai colocar a obra pra vocês. Calma aí. Deixa eu ver o outro arquivo aqui, deixa eu achar. Oi, oi. Bem, essa atividade, vocês vão ter que... Calma aí. Acabar a aula, vocês vão me enviar, tá? Ô, tia, antes de você mostrar... Ô, tia, antes de você mostrar, eu posso mostrar uma coisa pra motivar todo mundo pra fazer tudo direitinho? No final da aula, você mostra. Senão, a gente vai ficar com a razão 10 minutos. É só pra motivar, é muito rápido, é muito rápido. Ô, tia, depois, aqui. Ele vai mostrar o cachorro dele. Motivação! Motivação. Ó, vamos lá. Meninos, ó, a obra... Vamos lá. Vamos lá. Ô, tia. Oi. Então, eu postei o celular e eu vou ter que mandar pro celular da minha mãe, ela tá trabalhando. Você vai ter que fazer o quê? Eu vou ter que mandar pra escola pro celular da minha mãe. Não, você não vai mandar pra escola, você vai mandar pra mim. Sim, só que eu não... Você em celular. Ah, quando ela chegar, você me envia. Meninos, ó, presta atenção. Tia, a obra é sem graça, não tem nem cogerente. Bem, vamos lá, Isadora, vamos ouvir. Vocês não vão enviar pra escola, nem no Google ou sala de aula. Vocês vão enviar no privado. Isadora, vamos ouvir. no privado, a tia. A tia tá lá no grupo de vocês. Tia, eu não tô no grupo. Quem não tá no grupo, só pedir o colega que vocês têm mais afinidade. Qual o número, tia Rosa? Ou eu coloco aqui no chat também. Eu mandei no... Então, ó, vamos lá. Aqui tem o nome da obra, Os Giraçóis. tem o nome do artista, Vicente Van Gogh, e tem o ano da produção. Como eu falei pra vocês, eles não colocam a data completa, eles colocam o ano. Então, aquelas perguntinhas lá, a tia passou, vocês vão olhar pra obra e vão responder pra tia. Certo? Tia, eu acabei. Vocês vão acabar, tirar uma foto, enviar. Isadora falou que não tá com o celular. Mais tarde, você pega, sua mãe chegando em casa, Isadora, você envia pro celular da tia. Não é pra ter noção. Certo? Tia, isso é pra enviar hoje ainda? Sim. Nós temos 10 minutos de aula, Tia, isso eu não consegui acabar na aula. Vocês vão ter outra aula depois, tal. Depois vocês me enviam à tarde. Mas a tia quer isso pra hoje ainda. Oi. Professora? É, tem que mandar por arquivo, pode mandar foto. Não, você pode tirar uma foto da sua folhinha e me enviar. Ah, tá. Tá? Ô, tia, em vez de botar Vicente Van Gogh, pode botar só Van Gogh? Tem que colocar o nome todo, amada. A tia falou que pode só Van Gogh. Mas, ué. Ô, tia, eu vi que tem... O que é Van Gogh? Eu vi que tem bem pouquinho de azul ali, bem no cantinho, tem um azul no meio da flor. Verdade. Esse pouquinho a gente conta ou pode deixar pra lá? Sim. Colocar as cores que tem na obra? É. Vai colocar. Azul. Pode passar, tem um problema. Fala, Zadora. Às vezes o... Assim, às vezes eles colocam uma cor, mexerada com a outra, que nem parece. Vamos ver. Legal. E preto também. Isabel, Isadora, mas qual que cor você tá vendo? Ô, Isadora, você vai analisar o que você tá vendo. Então, o que você vê, você vai e escreve. Alisson Velry. Certo? Nossa, que tanto de cor, gente. Uau. Tem muito poucas cores. Tem nem poucas cores. É o seguinte, tio não conseguia calquir. A tia vai jogar esse arquivo e as perguntas lá no grupo de vocês. Certo? Ô, tia, que coré é a coisa básica. Ah, não conseguia acabar e tudo mais, não. Pensa aí, vocês vão analisar. A tia não vai falar nada. Vocês vão pensar. Ô, tia, eu não sei falar. Ali, a tia... Não sei se eu boto o brosco assim, não. Professora, como assim? Como são as linhas? Como são as linhas? Retas, curvas, mistas. Fina, grossa. Como que ela é? Eu vou botar branco e escuro, tia. A cor do vaso. Isso é um branco ou bege. Existe branco e escuro? Existe. É um branco e escuro. Isso tá parecendo um bege. Tá aí. Tá com a cor de cruzadora. Eu coloquei amarelo e laranja. Depois você entra... Rafael tá falando que eu acabei e pode sair. Pera aí, Rafael. Entra no privado comigo. Você já mandou a foto pra mim, Rafael? Só vai sair quem me mandar a foto com atividade. Rafael, você manda a foto pra mim que eu quero falar um negócio que você não entrou em contato comigo no quadro sobre atividade, tá? Manda a foto pra mim nesse número aqui, Rafael. Ela parece bem... Ela parece bem... Parada. Tá, né? Ai, eu tô... Rogério, meu bem, porque você não fez o talma-tropa ainda pra mim. André não me enviou foto de Linhares. Edu também não me enviou nenhuma atividade aqui. Edu... Mungi. Tia. Oi. Tá todo mundo... Com essa do vaso. Sabe o que tá aparecendo? Um branco misturado com azul claro. Porque se você reparar, tem umas pontinhas azuis ali. Eu, no começo, tava pensando em escrever marrom claro. E acaba aí. Quando a minha mãe chegar, eu te mando. Não, você vai ficar aqui na sala até dez e meia. Eu sei, eu tô falando. Você vai ficar... Quando a minha mãe chegar, eu vou te mandar. Ó, tia, a última aula que tem. Vou te dar um castigo, você vai ficar aqui comigo. Mas, ô, tia! Ei, ô... Deixa eu te falar. Você faz um favor pra mim? Você fala com a Helena da atividade. Aí você manda pra ela. Eu vou colocar lá no grupo. Aí se ela tiver dúvida. Tá. Eu vou jogar no grupo. Mas se tiver dúvida, entrar em contato com você. Aí você fala que é pra fazer aquela atividade. Cinco pontos, tá, gente? Tá. Ó, igual aqui. Me enviaram Rafael, Ana Elisa e João Pedro. Podem sair. A tia vai dar essa trégua de vocês saírem quatro minutinhos mais cedo. Vocês têm aula depois de quem? Tia! Tá aí, mas tudo bem. Eu vou aqui... Quem? E eu! Gabi me enviou. Pode ir também. Você vai ficar comigo, Isa. Aqui, ó, tia! Olha, tá tudo anotadinho aqui, ó. Ó, tia! E esse que mandou de cabeça pra baixo é João Pedro? Será que ele já saiu? Deixa eu colocar aqui pra ele... Aqui, ó, tia! Tá tudo anotado. Mas você vai ficar comigo, né? Você vai ficar comigo, velho. Ei, Isadora. Eu enviei já. Eu enviei, eu enviei, eu enviei. Ô, tia! Ei, manda com o nome de vocês, tá, gente? Pelo amor de Deus, peraí. Tá bom. Coloca o nomezinho aí. Coloca, Sofie. Coloquei. Fota ao contrário, ô... Ô, tia! Peraí rapidinho. Ô, João Pedro, tira a foto ao contrário. Enquanto isso, eu vou ficar aqui nessa sala. É, tia, eu já te mandei, tá? Beleza, Vi. Pode ir. Eu mandei o arquivo do Word e o meu nome tá embaixo. Que linda. Tia. Oi. Tá perguntando se são cores... Ah, predominantes, né? Sofie, Cecília, beijos. Não pode ficar aqui, não. Eu quero... Pode, pode! Eda! Tia, obrigada. Não pode. Tia, eu falei quem quisesse, que faltam dois minutinhos pra acabar, mas pode. Tia, obrigada. Tem um dia. Beijos. Beijo. Vocês têm aula de quê depois, Sofie? Eu acho que a gente tem aula de... Não lembro, eu acho que história. Ah, tá. Aí até 11h20, né? Ô, tia, meu nome tá aí no caderno, tá? Eu te mandei agora. Ah, pode mandar por fotinha de caderno. Não tem problema. Ô, tia, aqui, ó. Tá tudo certinho. A gente tem aula de matemática e depois de nada. Legal. É, Letícia? É, Letícia, aqui? Letícia, põe seu nome. Eu botei meu nome, tia. Eu botei Letícia sexto ano no caderno. Ah, tá. Senão a tia fica doida depois pra achar. É muito menino. Deixa eu ver se tem um nome aqui. Me enviou. Ah, não. Vou soltar de novo. Ô, tia, pode olhar no caderno os tipos de linha? Pode. Enquanto isso, eu vou pesquisar coisas no Google, porque eu tô sem nada pra fazer. Vocês estão conseguindo fazer tarefas? Se vocês quiserem... Meninos, dez e meia. Então, o que vai acontecer? Vocês, a tia vai acabar, já vai jogar as perguntinhas e o arquivo da obra no caderno, ó, no grupo de vocês. Então, quem não acabou, vai lá quando acabar as aulas e faz por lá e me envia pra hoje. Certo? Não, rapidinho. Eu tenho uma pergunta antes da gente sair. Fala. É confirmado que a gente vai voltar dia cinco pra escola, tipo outra aula presencial? Menina, a tia não sabe falar pra você. Parece que vai entrar numa reunião, tal, essa semana, pra depois passar pra gente. Então, essa informação, nem nós, professores, assim, a gente tá por dentro, entendeu? Então, vai ter essa reunião com direção e tudo. E quando a gente ficar sabendo, eles também devem entrar em contato, né, com os responsáveis de vocês. Mas não tem nada ainda certo, não. Só aumentar o voto, só o médio. Ô, tia! Não tem ainda não, entendeu? Tia. Olha o nome da Sofie. Sofie Potter Malfoy. É, Potter Malfoy. Que nome é esse, Sofie? É um nome muito legal. Você criou? Não, eu não criei. É de um filme. É de um filme. Tô, tia. Olha... Pera aí. É Harry Potter e o Grato Malfoy. Ah, Harry Potter. Hein? A Amanda me deu uma garrafinha de Divirges no aniversário. Hein, meninos e meninas? Então, a tia, ó, acabou a aula agora. A tia vai colocar o... Pera aí, tia. Agora você deixa eu mostrar o que eu conheço. Certo? É... Mandem, tia. E me vibra o zap, beleza? André, você me vibra o zap, hein? Tia, hein? Tia, hein? Tia, hein? Tia, hein? Ô, tia, eu não terminei, mas quando eu terminar eu te mando, tá? Eu tenho o zap. Oi, tia, hein? Beijos, beijos. Eu tive a sala aqui, tá? Tia, obrigada por me deixar sair mais medo, viu? Tchau, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.